Olá pessoal da loja Cia Tuning, hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um super produto, como vocês estão vendo aqui na nossa bancada, nós temos aqui um Twitter de 100 watts RMS, 100 watts, aqui está 120 watts RMS de 8 ohms de impedância, tá bom? Ele suporta a maioria dos carros que tem som com power, com amplificadores instalados, esse cara aqui é recomendado porque 100 watts, no caso aqui está 120 watts reais, RMS é a medição verdadeira, e 8 ohms de impedância, tá bom? Esse Twitter aqui é fabricado pela TSR, ele vem dentro dessa caixinha aqui, é um produto que nós já testamos, temos um módulo aqui de potência e ele tocou numa boa, ele vem aqui com seus conectores, você pode estar instalando junto com ele aí, é necessário que você coloque um capacitor para filtrar, só passar agudo, tá bom? Ele é de modelo universal, tá? Qualquer reparo desses aí à venda no mercado, você consegue abrir, isso aqui vou desenroscar e trocar, tá bom? Então, você pode adquirir esse produto na nossa loja, tá bom? Nós temos uma grande quantidade, tá bom? O Twitter é TSR de 120 watts RMS reais, tá? Você pode adquirir esse produto na loja Cia Tuning. Aí embaixo, né? Aí embaixo dos nossos comentários tem um link para você comprar, acessar a nossa loja e ver a forma de pagamento, a forma de entrega, os valores de PAC, SEDEC, todas as outras questões lá, o meio de pagamento, tá bom? O vídeo aqui é vídeo de apresentação para você conhecer bem o produto, ver os detalhes desse produto, ver como o produto é, vou botar na minha mão aqui por inteiro, olha, é um produto que tem um certo peso, tá bom? Ele é de ótima qualidade, tá? Fica aí, tá saindo muito, tá vendendo bem na nossa loja, fica essa super dica para você aí, tá bom? Twitter, para o seu som aí, para o seu carro, você que está querendo botar um somzão, quer botar um agudo legal, tá aí, recomendo o Twitter da TSR de 120 watts RMS. Valeu!